Atenção São Paulo, atenção Brasil, porque agora eu falo de mais um caso de extrema violência e que tudo indica se tratar de um feminicídio. Aline de Lima, Ferreira Castro, de 38 anos, foi encontrada morta dentro de casa. Na mesma casa também, foi encontrado o corpo do marido dela, o Luiz Castro Júnior, de 44 anos. O casal tinha dois filhos pequenos, um de 7 e outro de 11, que ficaram inclusive órfãos. Essa família foi para os Estados Unidos em busca de uma vida nova, uma vida melhor. Agora, as famílias, despedaçadas, se preparam a receber os corpos deles aqui, no Brasil. A polícia americana atrapalha com a hipótese de feminicídio seguido de suicídio. Quem tem todos os detalhes para a gente é a Melissa Alcântara, do SBT Interior, que vai atualizar para nós esse caso tão triste. Ô Melissa, bom dia, bem-vinda ao nosso programa. Oi, Marcão, bom dia para você, para todo mundo que está assistindo a gente. Mais um caso bárbaro que a gente traz aqui no Primeiro Impacto, não é? Aline de Lima Ferreira de Castro foi encontrada morta com várias perfurações pelo corpo. O marido dela e principal suspeito teria se matado em seguida. E detalhe, de acordo com a polícia americana, os filhos do casal de 7 e de 11 anos de idade estavam em casa quando o crime aconteceu. As crianças estão agora sob os cuidados de um amigo da família. E amigos do casal aqui no Brasil estão neste momento fazendo uma vaquinha virtual para tentar cochear aí o translado dos corpos para cá. Os dois eram técnicos de intermagem na Santa Casa de Votuporanga, interior paulista. Fica aqui pertinho de São José do Rio Preto. E como você disse, há oito anos foram morar nos Estados Unidos em busca aí de uma vida melhor. A polícia ainda não sabe qual teria sido a motivação para esse crime, mas trabalha aí com a hipótese de mais um caso de feminicídio. Itamaraty acompanha toda essa história. Marcão.